Muito obrigado, Filipe Mestre, e para repor a Freguesia de Cazebra temos de ganhar, e temos de ganhar aqui em Cazebra, e para ganhar aqui em Cazebra lhe chamo o António José Paulinho, candidato a Presidente da União de Freguesias de Caves de Cazebra. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Quero dizer que cada vez que venho em Cazebra lhe tenho mais força para lutar e combater o marasmo em que esta freguesia se encontra. O Filipe disse bem para nós que é uma freguesia e há de ser sempre freguesia, muito embora andem por aí a dizer que o Partido Socialista é contra a Freguesia de Cazebra. Isso é mentira, digo com todas as letras que há, mentira, o Partido Socialista sempre se bateu pela Freguesia de Cazebra e continuava a bater-se pela Freguesia de Cazebra. Esses que dizem que são a favor da reposição das freguesias e são a favor da freguesia de Cazebra são os mesmos que fecham a junta de freguesia 3 dias por semana e só abram da parte da tarde. É essa gente que diz que é favor do poder local. Temos que voltar de uma forma proativa. Temos que tentar trazer pessoas para Cazebra. Cada vez que vemos aqui a Cazebra há mais casas fechadas. Cazebra não pode ser isto. Não pode ser uma vila de casas fechadas. Não pode ser uma vila que mantém um pequeno restaurante com uma pequena taxa para se comer uma refeição. Quantas e quantas pessoas vêm visitar os seus familiares que estão aqui na comunidade e têm que ir almeçar a Cazebra porque não há aqui um pequeno restaurante. Portanto, queremos que darem incentivo às pessoas de Cazebra, ou àqueles que queiram investir, para que possa haver pelo menos aqui um pequeno restaurante, uma pequena taxa, para que as pessoas possam fazer uma refeição rápida e não tomar Cazebra. Quanto mais pessoas a gente trouxer para Cazebra é melhor. E é esse o nosso propósito. Para que isso aconteça é preciso do dia 1 de outubro não fico ninguém em casa. E não fico ninguém em casa porque há muita descrença. As pessoas estão um bocado de costas viradas para a política. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que participem. Queremos que venham a ajudar-nos a dar um novo rumo a esta freguesia. Um serviço gratuito que dê apoio aos fregueses de Cazebra, de Cazebra, de Albeirim, de todos os fregueses da nossa comunidade de freguesias, no sentido de nos ajudar a relacionar com a Segurança Social, com as Finanças, com o CPT, com a EDP. Porque muitas das pessoas não têm a vontade para trabalhar com as novas tecnologias. E hoje, se não tivermos uma pessoa que nos ajude, se eles tomarem esta junta de Cazebra faz. Que é taxar todos os serviços. Repare-se que até a simples declaração, o DRS leva um trezeiro e meio de fazer, sem gastar numa questão, porque agora já se traz pela internet. Portanto, é contra isso que nós lutamos. É contra isso que nós nos ocupamos todos os dias da nossa vida. E, como vos disse, cada vez que venho a Cazebra, eu tenho mais vontade de trabalhar. E tenho mais vontade de trabalhar, porque há bocadas, digamos, para lá abaixo, e uma senhora nos dizia que não sabia que era o presidente da freguesia de Cazebra. E ele por lá estive a explicar, olha, é um fulano assim assim, que é o presidente de Castro em Cazebra. Pois, eu não sei o que é, mas eu sim conheço. Sim, olha, só tem uma obrigação, fica já comprometido comigo, que é para voltar no antigo YouTube. E eu venho cá, sou o caso, e você sabe que eu sou, e ajudo a resolver os problemas da freguesia de Cazebra. Ajuda a limpar a rua, apoio aqui pessoas, enfim, dar uma nova imagem a esta freguesia. Para nós continuará sempre freguesia, é uma freguesia só, e nós estaremos todos os dias também na nossa vida a lutar por isso. Sejam nos fóruns, sejam nas assembleias municipais, sejam nas assembleias de freguesia. A Cazebra tem que voltar a ser freguesia. E tem que voltar a ser freguesia e tem que voltar a ter gente. Por isso temos que criar condições para que os setores se fixem. Lembro-me aqui nesta sala, há quatro anos atrás, quando interpelei o seu presidente da Câmara, no sentido de reativar um luteamento que existe aqui em Cazebra, e que ele entende que não deve ser reativado, porque não há pessoas. Pois eu acho que a política dele está errada, deve ser o contrário. Temos que criar condições para que as pessoas se fixem. Fazer o luteamento, deixá-lo pronto, e que para que as pessoas e os jovens ganhem entusiasmo numa casa nova, com preços que a Câmara certamente irá ter em consideração os jovens e os naturais de Cazebra. Por isso acho que devemos continuar a lutar dessa. É preciso também eleger um presidente de Câmara, que tenha um avizão de futuro, uma avizão estratégica, que pense Castro Verde numa fórmula do trem. Porque estas pessoas que estão na Castro Verde não têm uma avizão de futuro. Não têm nada contra as pessoas, mas têm contra as políticas que imprimem este Conselho. Temos alternativa. E essa alternativa existe. E essa alternativa está aqui. fazer apenas para mim. Aplausos. 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 Aplausos.